Para falar, é fácil. Dizendo com um sentimento mais profundo, o alicerce daquilo que se diz necessita de uma sustentação poderosa. Por você dizer algo que sai de você, jamais voltará. Então, saiba como dizer o que você pensa e sente. É importante, porque a pessoa que está te ouvindo vai fazer juízo de tudo o que você dirá. Então, calma, pense bem, fale naturalmente, não fique arquitetando frases poderosas, porque nem sempre as frases conseguem dizer da sinceridade do seu sentimento. Então, seja natural, diga tranquilamente, pois jamais se arrependerá do que foi dito. Então, saiba sempre se comportar com a sua segurança para nunca se arrepender. Quero desejar a todos felicidades.